O que a pessoa realmente quer de você? Qual seria o real interesse da pessoa em você? Vamos ver agora com o baralho de São Cipriano, que as pessoas que necessitam dessa informação através do baralho, através de mim, através de São Cipriano, recebam esse vídeo salindo tempo e que essas indicações os ajudem a tomar as melhores decisões. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo, escreva aqui o horário que você compartilhou o vídeo, precisa estar seguindo a página e você vai receber sua carta conselho. Limite de 20 pessoas. Entre em contato pelo nosso número na descrição do canal para fazer a sua triagem comigo ou com alguém de nossas equipes. De nossa equipe? Ave Maria, quantas equipes? Vamos ver aqui então o que essa pessoa realmente quer de você. Três cartas do baralho de São Cipriano. Meu Deus do céu, precisava. Toda hora. Essa carta tem saído com muita frequência, gente. Acredito que cada canal termina canalizando situações muito parecidas, dependendo dos seguidores, tá? Isso é universal. E a primeira carta, a carta da Nova Flash, que indica dinheiro, emboscada, desorientação, avisa de que corre perigo. Esses negócios podem ir à ruína. A carta da Raposa, que é a carta positiva em relação à sua inteligência, ao seu foco, mas indicaria também em relação ao foco dele, a gente já vai falar aqui. E a carta do Recamador, a carta do Castigo Divino, avisa de que pode ser levado ao abismo. Olha só, essa pessoa não tem boas intenções com você. Procura analisar o histórico, né? Essa pessoa que você pensou, tá? Procura analisar o histórico dele ou dela. Porque assim, o principal interesse dele aqui, segundo as cartas, seria te usar. Literalmente, seria te usar e esse te usar vai terminar te trazendo alguns aspectos negativos. Agora sim, a carta do Raio Queimador indica que vocês já podem ter uma legação de vidas passadas e ter a necessidade de pagar, pagar, tá? Nessa vida. Por isso, esse processo entre vocês, talvez uma grande atração, você não sabe porquê e você é a pessoa que sofre em relação a essa situação, ele é uma pessoa que é a raposa, né? Que tá sempre focado onde estão as presas e você, do momento, é uma das presas, tá? A intenção dele é mais corporal mesmo, infelizmente, segundo a Baralho de São Cipriano hoje. Abre os olhos e tome cuidado de sua saúde emocional. Muito obrigado.